Olá, meu nome é Isabel Sara Vendami, trabalho com a coloterapia desde 2000, sou apaixonada por esse tratamento. E hoje eu vim falar para você sobre os benefícios e a importância da coloterapia para o paciente. Você sabia que 61% da população adulta tem sobrepeso? E uma das causas do aumento de peso é o acúmulo de resíduos no intestino. Pelo corre-corpo do dia-a-dia, má alimentação, normalmente não é o minácio dos que comemos. Quantas vezes você se alimenta no dia? E quantas vezes vai ao banheiro? O que você acha que acontece com todo esse resíduo que não foi eliminado? A maioria das pessoas caminha com até 3,5 kg de material fecal no intestino. Imaginem os benefícios que esses resíduos, que essas toxinas podem causar no seu organismo. 80% das pessoas não têm um bom funcionamento intestinal. Isso influencia diretamente na sua qualidade de vida. E após o tratamento de colo, existem pacientes que perdem peso. Isso é um grande benefício. A coloterapia é uma desintoxicação. É uma irritação do colo. Um método seguro e eficaz para a remoção de resíduos na parede do intestino. Com uma introdução contínua de água. E aí 1 2 2 2 3 1 3 2 Normalmente a primeira sessão de coloterapia dura em torno de uma hora a uma hora e meia. É feito uma anamnese com o paciente. Estando tudo ok, damos início ao tratamento no mesmo dia. Normalmente são feitas 10 sessões consecutivas ou não. Isso vai depender de paciente para paciente. Nas primeiras sessões vamos tirando os resíduos superficiais para depois estar aprofundando nessa limpeza do intestino. Logo após a sessão de colo, você pode voltar normalmente às suas atividades do cotidiano, trabalho, esporte. Você vai se sentir mais revigorado. Os benefícios da coloterapia são inúmeros. Ajuda na perda de peso, previne o câncer de colo, regulariza as funções intestinais e traz uma sensação incrível de bem-estar e leveza. O processo de coloterapia, de desintoxicação intestinal, eu descobri na Venezuela e na Colômbia, depois no Brasil. E foi realmente uma revolução no meu organismo. Foi algo completamente diferente de um corpo depois da colo. Bom, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado e enfim, já tinha pessoas que eu já tinha visto resultado. Então eu quis saber mais. Então procurei Isabel e fui fazer o tratamento para poder inclusive indicar para os meus pacientes. Os benefícios que eu tive no meu corpo foram impressionantes. Foram, em primeiro lugar, eu tinha como que uma doença de querer comer doce sempre, depois de todas as refeições. E a colo é algo impressionante. É como se você chegasse de férias para o seu corpo, completamente desintoxicado. Depois do tratamento você sente que o corpo tirou literalmente as férias de anos que você acumulava ali dentro. E sente um bem-estar impressionante. Só fazendo mesmo, para sentir essa leveza, essa desintoxicação. E cheguei lá, fiz o tratamento. E na quarta sessão eu já fiquei impressionada com o resultado. Porque o meu intestino é super regular, eu tenho uma ótima alimentação. E mesmo assim saíram pedras. Então eu falei, nossa, isso está no meu corpo há não sei quantos anos. E, enfim, fui eliminando aquilo e me senti muito bem. Me senti muito mais leve, muito mais, enfim, como se a coisa, se eu houvesse uma desintoxicação. Então basicamente foi isso. E, enfim, fui eliminando aquilo e me senti muito bem. Então... Então... E agora... E aí E aí E aí Obrigado.